Lembrai do meu Padre Sisto, que são os Vosso Número. Lembrai do meu Padre Sisto, que são os Vosso Número. Abençoai nossa terra, Vosso Santo Juazeiro. A carreira do líder religioso, Padre Cícero, tem início em 1872, quando, recém-ordenado, instala-se na pequena Vila do Juazeiro. Aí dedica-se inteiramente à catequese, organizando terços, novenas e procissões. Foi quando divulgou por todo o sertão a figura humilde de batina surrada e cajado à mão. A santidade o alcança quando a hóstia que dá em comunhão a uma de suas adeptas transforma-se em sangue. E começam a acorrer a pequena Vila, os Romeiros, que se submetem às ordens do padre em troca de sua proteção e amparo. Seu domínio pessoal sobre os adeptos durou até 1934, época de sua morte. Exercendo a maior influência que um homem já manteve no seio das populações nordestinas, o espírito progressista e culto do Padre Cícero, dela se prevaleceu tão somente para a prática do bem. Incentivador de todos os melhoramentos, o patriarca transformou o Juazeiro, uma pequena aldeia, numa cidade moderna. Habitada por cerca de 50 mil habitantes, com 8 mil casas aproximadamente. Centro de uma extensa e laboriosa região agrícola. Foco de um intenso e próspero comércio, empregou seus haveres na criação e manutenção de estabelecimentos, onde o asilo e a instrução são dadas aos desválidos. Espalhou esmolas a mãos cheias, dirigiu, consolou, aconselhou, enfim apaziguou as desavenças, posteiram as lutas praticidas, fomentou os trabalhos agrícolas, foi o anjo tutelar do Cariri. Música 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 Foi embora meu padrinho a santa verdade pura, subiu ao céu e está sentado em seu trono de ventura, deixou nós internado neste mundo de amargura. A fome, a peste e a guerra entrando em toda a nação, e demais o comunismo a maior perseguição, vindo já nos socorrer padrinho Cícero Romão. Ó, se meu padrinho Cícero a esse mundo voltasse, arrebatasse o castigo com o comunismo acabasse, nos botasse uma benção e pro céu nos levasse, que prazer nós não teríamos se meu padrinho chegasse, visitasse o Juazeiro e junto com nós ficasse, ajuntando seus Romeiros e a todos abençoasse. Se nós tivesse o prazer, que meu padrinho voltasse, consolasse os seus Romeiros e a todos abençoasse, levantasse as mãos pro céu e a benção nos botasse, pedimos a Nossa Senhora pra sua vinda apressar, que o mundo está em balanço, precisa dele chegar, de fome, peste e guerra é quem pode nos livrar. A cidade toda festiva promoveu com digna recepção aos egrégios visitantes, e dentre as muitas solenidades programadas, constou a deste desfile de automóveis. O número avultado desses veículos, então modernos, o grande número de pessoas bem vestidas, tudo isso na eloquência incisiva e cristalina destas cenas reais, põe por terra as lendas em torno da progressista cidade do sertão cearense, nessa época já bem longínqua de seu laborioso e ordeiro povo e da obra espiritual, social e administrativa de seu prefeito, o padre Cícero Romão Batista. Nesta solenidade, que deve estar bem viva na memória dos que tiveram aventura de assisti-la, o povo da região ratificou seu agradecimento e sua veneração ao padre Cícero Romão Batista, inaugurando a estátua que em sua homenagem mandara erigir. Acompanhado da enorme massa popular que o aclama com inexedível entusiasmo, o patriarca ladeado pelos ilustres visitantes, entra na praça a fim de assistir a inauguração de seu monumento. Cícero Romão Batista fez de Juazeiro, que era um pequeno povoado dependente do Crato, um município autônomo, que celeremente tornou-se um dos mais prósperos e populosos do Estado. Como bem o disse o escritor Afonso de Carvalho, toda a vida do padre Cícero é um apostolado, em cujo desempenho não fez senão espalhar a semente do bem e dos campos. A fé e a confiança, o nome da pátria e o nome de Deus, a palavra da ordem e da regeneração. Cícero Romão Batista Este homem aqui mora aqui... procurou a feitiçaria, deitando sangue e aleijado. Aí foi uma criatura, vem de fora curou. Quando foi agora, procurou uma cove, um sapo. O sapo pulga. Mas agora, boraquinho. Mas agora ele está quase bonzinho. Se você for dizer, ele me mata. Olha os fatos feitiços. Vê a ver. Olha os fatos feitiços. Olha o que lá. O José está com o pé de feiticeiro. Olha. Esse da Azul aqui é tronco de ouro, não é? Esse aqui, tá vendo? Tô vendo. Agora veio uma pessoa, curou ele. Agora tá fogo e botou o sapo agora. Uma fogo de sapo. Fuma ali no bucho. Mas agora está ficando bom, viu? João. O José foi vir para a servação. Coito de ladrão. Coito de feiticeiro. Coito de banho para o restaurante. O José não compreende. Não compreende. Que Deus já viu. Mais demais. Aqui e ali, é visto ao lado do padre Cícero, o deputado Floro Bartolomeu da Costa, ao tempo investido nas funções de general honorário do exército, a fim de comandar os batalhões patrióticos, que naquela faixa do nordeste, teriam de combater as colunas revolucionárias de Prestes e Miguel Costa. Em 1925, o padre inaugura sua própria estátua na praça central da cidade. Em 25, como em 70, busca-se imortalizar, junto às novas gerações, a figura humilde do missionário de batina surrada e cajado à mão. Como se imortalizassem os anseios e ilusões de sua multidão de adeptos. O padre Cícero disse, olha. Quem seguir a minha lei, irá para o céu e não seguirá perto. Juazeiro, vai ser perseguido. E aí, vai falar o que ele disse. Senhor Rico, não estou perseguindo ele, não quero tirar o nosso senhor e o padre Cícero, para me quebrar ele e tirar o padre Cícero aqui. Não, nós estamos no perigo. Chegou, chegou a notícia agora. Bom, agora não posso, não posso parar. Bom, agora não posso parar. Quero que é isso. A CIDADE NO BRASIL